Boa noite queridos irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com o momento de oração O culto acabou agora há pouco, não faz nem 20 minutos que o culto acabou Mas Deus falou profundamente forte em nossos corações Queridos irmãos, eu venho te falar aos queridos irmãos que eu estou muito feliz E muito alegre por estar hoje aqui mais uma vez com o momento de oração Tá meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar cada um de nós Tá meus queridos irmãos, eu ouvo a vida de cada um que se encontra ouvindo as orações de Deus Assistindo o momento de oração, orando com o momento de oração E eu tenho certeza que Deus vai dar uma grande vitória na minha e na sua vida Queridos irmãos, deixa eu lembrar a todos queridos irmãos Que amanhã, sábado e domingo não tem momento de oração, tá meus queridos irmãos Sábado e domingo não tem Sábado e domingo eu estou descansando, deleitando o colo do Senhor Porque essa semana tem sido corrida, essa semana tem sido cansativa E todos sabem que eu estou lutando, que eu estou correndo atrás de patrocínio Entendeu? E graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus está abençoando em nome do seu Jesus É, você que tem uma enfermidade Você que tem uma enfermidade Você que tem uma dor no corpo agora Você que está sentindo dor de cabeça, está sentindo algum cansaço físico Você que está sentindo algo dentro de você que está te incomodando Que seja enfermidade Coloca a tua mão nessa enfermidade agora que você está sentindo Você que tem um ente querido, um parente seu, alguém que você ama Alguém da sua família Você vai levar o pensamento nessa pessoa agora E vai interceder por ela E eu vou estar intercedendo aqui junto com o meu amigo Espírito Santo Você que não tem nada, que precisa de libertação Coloca a tua mão no alto da tua cabeça E nós vamos entrar agora no cramor de cura e libertação Queridos irmãos Põe a tua mão na sua enfermidade Você que não tem nada, põe a tua mão no alto da cabeça E vamos cramar o nome do Senhor Porque hoje eu vou enfrentar o inferno Hoje nós vamos bater de frente com esses demônios Pai querido, Pai amado Senhor nosso Deus, meu Pai Invocando o Senhor nessa noite, meu Pai De sexta-feira de cura e libertação, meu Pai Já saí da tua presença Cheio do teu Santo Espírito Cheio da tua unção, meu Pai Cheio da tua azeite, meu Deus Pai querido, Pai amado Senhor, eu já começo, meu Pai Orando pela libertação do teu filho, meu Pai Muitas vezes, meu Pai O teu filho, meu Pai Tem tido sonho Tem tido pesadelo Com coisas ruins Com as trevas Com a morte, meu Deus Eu dou uma ordem agora Em nome do Senhor Jesus Treva dos infernos Satanás Eu estou em uma ordem Para você largar essa pessoa Parar de atormentar o sonho dessa pessoa Em nome do Senhor Jesus Eu estou em uma ordem Para você largar agora Satanás Em nome do Senhor Jesus Pai querido, Pai amado Essa pessoa, meu Deus Que muita vez não consegue largar o vício O vício da bebida O vício das drogas Eu estou em uma ordem Para esse demônio do vício Esse demônio que tem viciado Teus filhos, Pai Com coisas mudando Com porcaria, meu Deus Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Que o Senhor vem agora Meu Deus Queimar esse vício, meu Pai Queimar esse demônio do vício, meu Deus Pai querido, Pai amado Senhor Eu dou uma ordem agora, meu Deus Enxuda a morte, meu Pai Que muita vez o teu filho Tem sonhado com a morte Tem sonhado com um acidente Tem sonhado, meu Pai Que muitas vezes Vai dar uma parada cardíaca, meu Deus Enxuda a morte Você que está preparando A cova do teu filho Você que está preparando No caixão agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Você vai ser queimado agora Você vai ser repreendido agora Pelo sangue do cordeiro Em nome do Senhor Jesus Seja queimado agora Você que está na cama de hospital Você que está enfermo Você que não consegue andar Você que não consegue respirar Você que não consegue fazer nada Espírito Santo Espírito Santo Da glória Visita essa pessoa agora Espírito Santo Visita agora E coloque espírito de fôlego Espírito Santo Queima essa pessoa agora Do teu poder Vai queimando essa enfermidade Agora em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Queima agora Espírito Santo Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai curando Vai curando Vai curando nessa noite Vai curando Vai derramando a tua cura Vai derramando a tua cura Vai derramando a tua cura Agora em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Da glória Em nome de Jesus Agora que essa pessoa seja curada Câncer Estroporose Gastriste E outros mais doença Rabacanto Ixarabá Em nome do Senhor Jesus Essa doença que foi enviado dos infernos Essa doença que foi geração por família Essa doença que por um erro Por um vacilo Essa pessoa pegou Pai querido Pai amado Que o Senhor venha curar agora Que o Senhor venha derramar a tua cura Pai querido Pai amado Senhor Derrama a tua cura agora Sobre o poder do teu filho Pai Começa a curar agora Começa a derramar a cura Nesse câncer Meu Pai Que tenha atormentado A vida do teu filho Meu Pai Ah câncer Você não tem poder Contra as forças de Deus Você não tem poder Contra as forças de Jesus Espírito Santo Ah Senhor Deus Todo-Poderoso O câncer começa a enfraquecer agora Vírus da morte começa a enfraquecer agora Vai enfraquecendo agora E vai deixando esse corpo Vai deixando essa alma agora Vai deixando esse espírito agora Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vai deixando agora Começa a derramar a tua cura Os médicos da terra Fala que não pode ter cura Fala que só tem tratamento Mas o meu Deus O juiz do juiz O advogado fiel Ele determina a tua cura nessa noite Ele determina a tua vitória Ele determina que você vai sair dessa cama Que você vai ganhar alta E você vai voltar para casa agora Em nome de Jesus Eu profetizo agora Em nome de Jesus Deus querido Deus amado Todos enferma agora Que está na cama Que não consegue andar Do mesmo jeito Que a sombra de Pedro Fez um paralítico andar Eu creio Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Pai Essa pessoa está saindo da cama agora Essa pessoa está se levantando agora Araba, cantou, isha, araba Do mesmo jeito que o Senhor Ressuscitou o Lázaro da morte Pai Ressuscita essa alma agora Dessa enfermidade Levanta essa alma agora Senhor Deus Dessa cama Pai Senhor Deus Todo-Poderoso Eu não aceito essa pessoa na cama Araba, cantou, isha, araba Pai querido Pai amado Senhor Deus Todo-Poderoso Pai Senhor Deus Todo-Poderoso Levanta Araba, cantou, isha, araba Levanta 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 Em nome do Senhor Jesus Levanta Levanta Dessa cama Homem Levanta Dessa cama Mulher Levanta agora Porque o nosso Espírito Santo Está aí pegando A sua mão direita Está te levantando Porque a cruz Está chegando agora Na sua casa Ah Pai querido Pai amado Eu só posso sentir Você agora Meu Deus Levantando O teu filho Agora dessa cama Pai Araba Cantou, isha, araba Levantou, isha, araba Arecantou, isha, araba Levanta E anda Nega-se mesmo Toma a tua cruz E siga Jesus Sai dessa cama agora Em nome do Senhor Jesus Seja curado agora Pelo sangue do Cordeiro Pai Cura os enfermos Meu Deus Cura os enfermos Agora Pai Cura toda a enfermidade Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Pai Você Em nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Você Que tudo que você Toca Dê errado Tudo que você Põe a mão Meu Deus Do céu Sangue do Cordeiro As pessoas Vai lá e te crucifica Te predejeia Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Tudo que essa pessoa Tocar a partir de agora Vai ser bênção Tudo que essa pessoa Tocar agora Vai ser bênção Araba Cantou, isha, araba Onde ela Colocar a mão agora Meu Pai Vai ser bênção Meu Deus Não vai ser maldição Vai ser bênção Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Toda essa pessoa Tocar Toda palavra agora Vai ser bênção Meu Deus Em nome de Jesus Meu Pai Eu profetizo Meu Pai Que tudo aquilo Que a pessoa falar Seja o que for Vai sair bênção Vai sair milagre Vai sair prosperidade Da boca do Espírito Santo Agora na vida Dessa pessoa Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Pai Todo demônio Meu Pai Toda encruzilhada Toda enxu da morte Toda praga ruim Meu Pai Todo inferno Meu Deus Todo meu Pai Manada Da magia negra Da magia celestial Meu Pai Da bruxaria Do grau quinto Meu Deus Da bruxaria Que corta o teu pulso E derrama o teu sangue Sobre a foto Através de uma vela vermelha Meu Deus Abacantou e charabá Seja queimado Agora em nome do Senhor Jesus Seja queimado E destruído Agora pelo sangue Do cordeiro Começa a queimar Meu Pai Começa a queimar Meu Pai Esses enviados Do luz Esses enviados Do inferno Meu Pai Vai queimando Um por um Meu Pai Queima agora Vai destruindo Meu Pai Vai mandando Para onde veio Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Queima agora Senhor Abacantou e charabá Derrama fogo Agora nesses infernos Meu Deus Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Meu Pai Ah Deus Todo-Poderoso Meu Deus Eu declaro agora Meu Pai Que os anjos do Senhor Meu Pai Os 24 anciões Meu Pai Que se encontram Sentados no reino do céu Meu Pai Estão em festa agora Estão cantando O hino da vitória Porque pessoas Foi tocado nessa noite Pessoas Foi curado nessa noite Em nome do Senhor Jesus Pai Porque o Senhor Diz meu Pai Se no nome Do Mestre No nome De Jesus Cristo No sangue Do Cordeiro Que foi derramado Naquela cruz Se nós invocar O nome de Jesus E em nome Do Senhor Jesus Ele o fará Ele o libertará Ele derramará A tua glória Sobre a vida Do teu filho Pai Que nessa noite Senhor Jesus O Mestre dos Mestres Você deu a vida Por nós estar hoje Você deu a vida Por nós estar aqui Te clamando Você passou Por humilhação Jesus Cristo Senhor de todos Você carregou A nossa cruz Você carregou O nosso pecado Você carregou A nossa arrogância Jesus Cristo Cada chibatada Que você levou O Espírito Santo Foi para os nossos erros Foi para os nossos pecados Foi para as nossas Trangueções Jesus Cristo Aquela cruz Jesus Cristo Muitas vezes Não era para você Era para cada um de nós Mas você se ofereceu Para que hoje Nós pregasse Para que nós Seja usado Pelo Espírito Santo Para anunciar E proclamar o Evangelho Jesus Cristo Eu louvo por ti Jesus Cristo Por hoje O Senhor Fazer parte Da nossa vida Pelo teu sangue Correr sobre as nossas veias Aquele sangue Que foi derramado Aquela água Que foi Jorrado Através da sua carne Sobre as nossas vidas Jesus Em nome do Senhor Jesus Pai Que todo mal Tira tua mão agora Da sua enfermidade E faça assim Com a tua mão Quando eu falar assim Você vai jogar para trás Todo mal Toda enfermidade Toda doença Toda enxu da morte Toda macumbaria Toda feitiçaria Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E sai E sai E sai E não volta nunca mais Acanjo Miguel Anjo Gabriel Envia agora O exército De anjo Para guardar A casa de cada um E guardar Cada família Cada ser Cada homem Mulher Cada casal Cada filho Cada parentela E cada parente Nessa noite Espírito Santo Da glória Nós sabemos Nós sabemos que o inimigo Não gostou dessa oração Nós sabemos que o inimigo Vai tentar fazer alguma coisa Mas que o Senhor Venha guardar a vida Dos teus filhos Nessa noite Que o Senhor Venha guardar a vida De cada um de nós Nessa noite Espírito Santo Para que o teu nome Seja glorificado Para que o nome do Pai Seja adorado No céu E na terra E na terra E no céu Em nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Pai Eu creio que hoje O Senhor tem uma nova história Eu creio que o Senhor Está mudando o tempo Do teu filho Eu creio que o Senhor Está tirando O teu filho Do cativeiro O Senhor Está tirando O teu filho Da cadeia O Senhor Está tirando O teu filho Dessa jaula Rabá Cantou Ixarabá Eu creio Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Está dando Uma nova esperança Eu creio Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Está dando Sonhos E sonhos Mas sonhos Que é Do Senhor Jesus Pai querido Pai amado Eu creio que o Senhor Agora Meu Deus Está entrando Agora Meu Pai Na vida Daqueles Meu Pai Que estão recebendo O teu milagre Essas pessoas Que estão pedindo Oração Para os teus filhos Para o teu próximo Meu Pai Que o Senhor Venha Ler Assistir E ouvir A oração De cada um E que o Senhor Venha entrar Com providência Com a tua cura Pai Que o Senhor Venha derramar A tua cura Meu Deus Derrama na cura De cada um Que está pedindo A oração Agora Meu Pai Não é pouco Não Senhor É uma multidão Agora que está pedindo Meu Pai Cura para o teu próximo Cura para o teu filho Cura para o teu marido Cura para o teu esposo Cura para o ente querido Que ama Meu Deus Que o Senhor Venha derramar Pai Nessa noite Senhor A tua cura A tua graça Meu Deus Rabacanto Ou ixarabás Rabá Demente Ou ixarabás Em nome do Senhor Jesus Pai O Senhor Diz Meu Pai Que a lágrima Meu Pai Responde mais Do que uma simples Oração Meu Pai E eu sei que tem Pessoa chorando Agora Meu Pai Cramando cura Meu Deus Que o Senhor Pegue essas lágrimas Meu Deus Com a tua taça De ouro Meu Pai E que essas lágrimas Senhor Venha transformar Meu Pai O remédio Senhor Para a cura Do teu filho Nessa noite Em nome De Jesus Pai Há muitas almas Que estão morrendo Sem conhecer O teu milagre Senhor Há muitas almas Meu Pai Que estão sendo Meu Pai Descido para o inferno Sem ter conhecido Meu Pai Aceitado O teu santo nome Meu Deus Mas que nessa noite Meu Pai O Senhor Venha acrescentar Anos de vida Para os teus filhos Meu Pai Para que eles Possam conhecer Meu Deus O sobrenatural Meu Deus Para que eles Possam conhecer Meu Pai O verdadeiro Pai Que nós seguimos Nessa noite O verdadeiro Deus Que fez o céu É a terra Senhor Ah Deus Nesse momento Senhor Tem pessoas Que estão velando O velório Pai Nesse momento Tem pessoas Que estão sendo Enterradas Pai Que perderam Teus sonhos Senhor Tem criança Pai Que estão sendo Enterradas Nessa noite Meu Deus E tem pessoas Que estão tendo Vida Meu Deus Mas estão negando O teu santo nome Pai Ah Senhor Consola Essa família Agora que chora Senhor Consola Meu Pai Essa família Meu Pai Essa mãe Que espera Nove meses Pai E quando Chega a hora Do parto Meu Pai O teu filho Nasce morto Senhor Visita agora Meu Deus Eu não sei Eu não sei Qual é a cidade Eu não sei Qual é o município Estado Meu Pai Mas consola Essa família Espírito Senhor Meu Deus Ah Pai querido Pai amado O Senhor Fez lembrar Meu Pai Daquele grande dia Meu Deus Quando eu chorava Quando eu chorava Naquele hospital Senhor Quando o Senhor Levou a minha filha Pai E está acontecendo Isso Meu Pai Com a filha Do meu próximo Meu Deus Com o casal Meu Deus Eu sei Que não foi fácil Meu Deus Foram seis meses Chorando Pai Chorando Meu Deus Para que tivesse Força Senhor Para superar Meu Deus Mas eu creio Meu Deus O que o Senhor Promete O Senhor Cumpre O Senhor Vai te cumprir Meu Deus Todas as promessas Que o Senhor Fez ao Teus Filhos Meu Pai Nessa noite Senhor Eu tenho certeza Pai querido Pai amado Que essa criança Está indo Para um lugar Melhor Que essa criança Está indo Para o colo Dos mestres Meu Pai Que essa criança Meu Pai Está sendo recebido Pelo mestre Meu Pai Aquele Meu Deus Que deu a vida Por mim E por você Nessa noite Pai Que nessa noite Senhor O Senhor Venha abençoar Os Teus filhos Pai Que o Senhor Venha abençoar Meu Pai A Tua filha Meu Pai Que o Senhor Venha abençoar Esse casal Meu Pai Que o Senhor Venha abençoar Cada um de nós Meu Deus Nessa noite Pai Que o Senhor Venha dar força Meu Pai Para superar E para vencer Meu Pai Qualquer barreira Qualquer obstáculo Qualquer gigante Qualquer tempestade Meu Pai Qualquer fúria Qualquer cilada Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Que o Senhor Venha confortar Meu Pai Os nossos corações Meu Pai Porque Porque meu Pai Nós sabemos Que nós não somos Super-homem Nós não somos Bate Não somos Mulher-Maravilha Nós somos homens Meu Pai Que temos um coração A gente não pode Conhecer o nosso coração Por dentro Mas o Senhor Conhece A gente não pode Conhecer a nossa alma Por dentro Mas o Senhor Conhece Do mesmo jeito Que o Senhor Escolheu Maria Para dar luz A Jesus O Senhor Nos escolheu Para nos programar O nosso evangelho Meu Pai Do mesmo jeito Que o Senhor Escolheu Meu Pai Moisés Para o seu Libertador Do povo Hebreu O Senhor Escolheu Para que nós Anunciasse A segunda vinda Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Meu Pai E que nessa noite Meu Pai Cada lágrima Que foi derramado Cada lágrima Meu Pai Que foi prostado Meu Pai Do sebrante Do teu filho Da tua filha Nessa noite Meu Deus Através Da tua taça De ouro Meu Pai Banhado Meu Pai Com prata E com cibro Meu Pai Do ofa E o ômega Banhado A pedra De safira Meu Deus Que o Senhor Venha colher E abençoar Meu Pai Através De lágrimas E lágrimas Derramadas Nessa noite Do mesmo jeito Que Abraão O pai da fé Chorou Quando ele pegou Meu Pai Aquele puel Ia descer Sobre o teu filho Isaac E ali quando ele chorava O anjo do Senhor Falou Abraão Abraão E Abraão Disse Eis-me aqui E o anjo do Senhor Disse Não faça isso Que nessa noite Meu Pai Do mesmo jeito Que Abraão Teve fé E do mesmo jeito Que através Da lágrima De Abraão Quebrantou O teu coração As nossas lágrimas Venha quebrantar O teu coração Meu Pai Para que as nossas bênçãos Venham chegar Meu Pai Em nossas vidas Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Jesus Eu não vou profetizar Mas o Senhor Vai profetizar Na vida Do teu filho Que eles vão ser curados Que eles vão ser libertos Que eles vão ser transformados Que quando acabar Essa transmissão Ao vivo E quando eles se deitar E quando eles acordar No outro dia Eles vão sentir Uma diferença Eles vão sentir O mover do Deus Sobre a vida De cada um de nós Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amado Você sabe O que eu aprendi Hoje Com a oração de Deus Sabe o que eu aprendi Eu aprendi Que a gente Tem que amar O nosso próximo Eu aprendi Que a gente Tem que orar E a gente Tem que chorar Junto com as lágrimas Daqueles que estão chorando Enquanto nós Começa a orar O Espírito Santo Vai levando a nossa alma E quando o Espírito Santo Vai levando a nossa alma E nós Nós temos visto Sobre esse mundo Pessoas que estão chorando Pessoas que estão Descendo a sepultura Pessoas que nasceram Nem Já saiu Praticamente Do dentro da barriga Da tua mãe Já morto Que não teve esperança Você sabe O que eu aprendo Hoje Meus queridos irmãos Posso ser sincero Eu não quero ser Nem profeta Nem pastor Eu quero ser Aquele que ama O meu próximo Eu quero ser Aquele que chora Junto com o meu próximo Eu quero ser Aquele que abraça O meu próximo Eu quero ser Aquele que pega O meu próximo E fala Você está chorando Vou chorar Junto com você E nós derramos A lágrima Se um Deus faz presente Imagina dois chorando Como é quebrantado O coração de Deus Do mesmo jeito Que Jesus chorou Quando viu Maria chorando Marta chorando E todos aqueles Em volta chorando Jesus chorou Quando viu Lázaro Morto Posso ser sincero Profeta Não é aquele Que profetiza Profeta É aquele Que chora Pelo teu próximo Esse é o maior Profeta Se você está correndo Atrás de profeta Meus queridos irmãos Me perdoem Eu oro a Deus Para que você Não venha se machucar Eu oro a Deus Para que você Não venha se arrepender Lá na frente Eu oro a Deus Para que você Não venha Plantar agora O que você Não quer plantar Para que você Não venha correr Lá na frente Não corra atrás De profeta Não Para de correr Atrás de profecia Revelação De que Como Deus vai te usar Como Deus vai te Quebrantar Como é que vai ser A sua pregação Como é que Deus Vai pôr você Atrás do público Em cima do altar Não corra atrás Disso não Em vez de você Pensar nisso Correr atrás Daqueles que fazem Revelação Aqueles que revelam Ah Eu vejo Uma mulher De cabelo loiro Armando a cilada Ei filho Posso ser sincero Inferno Não tem poder Contra a sua vida Só tem poder Se você estiver em pecado Só tem poder Se você estiver desviado Só tem poder Se você não estiver em santidade Só tem poder Se você não estiver Na obediência Mas partir que você está Na obediência Na obediência Partir que você está Em santidade Para vir Para Partir que você está Temendo a Deus Nada Para anunciar Para anunciar A vinda de Jesus Sobre a terra E para Mostrar Que Deus Queria um conserto Desse povo Quando eu olho Ezequiel Quando eu paro Para ver Ezequiel No vale dos ossos secos Eu imagino você Imagino Deus te levando Você nos ossos Do vale seco Eu me pergunto Lá fora E quando chegar Lá fora O povo vê E te odiar E Deus vai agradar Que você possa Que você possa Ficar hoje Com dose de ânimo E com a palavra profética Que diz Chore Chore e ame O teu amigo Chore e ame A tua amiga Chore e ame Aquele que necessita De um ombro amigo Porque um dia Um dia Naquele grande dia Um dia Naquele grande dia Você vai precisar Naquele grande dia Você vai precisar Dar conta De todas as almas Naquele grande dia Você vai precisar Dar conta De cada uma das pessoas Que precisou De um ombro amigo E você virou as costas Mas lembre Também Que naquele grande dia Do mesmo jeito Você está virando as costas Para uma pessoa Que está precisando Desabafar Que está precisando De chorar No seu ombro Talvez nem precise Chorar no seu ombro Convida ele Para ir lá na igreja Leve ele lá no altar E quando ele estiver Lá no altar Pede para ele dobrar o joelho Quando ele dobrar o joelho Você dobra o joelho Junto com ele Coloca tua mão Em volta do pescoço dele Abraça ele Encosta sua cabeça Na cabeça dele E começa a pedir Para Deus tocar No coração E quebrantar E ali Deus Vai fazer ele chorar E quando ele chorar Você chora Junto com ele Cada conta Daquela marca Que estiver molhando Aquele altar Você pode ter certeza Que Deus está limpando Que Deus está limpando Que Deus está purificando A vida dele Que Deus está limpando O coração dele Ou dela Quem for Se você estiver precisando Se você estiver precisando De um amigo Se você estiver precisando De chorar E você está sem ministério Ou você está com vergonha Entre em contato Comigo através do inbox Me passa o seu endereço Me passa o seu endereço Eu vou com o meu pastor Aí te pegar Você E vou Levo você no altar Eu te abraço Ali no altar E choro junto com você Porque naquele dia Lá no hospital Quando eu precisei De uma pessoa Não foi uma não Queridos irmãos Foi umas vinte Que Rodearam Sobre a minha volta E quando eu rasguei As minhas vestes Rasguei a minha roupa Diante de Deus E gritava Senhor passa Esse cara Esse pai Passa esse cálice Pessoas ajoelharam Junto comigo Naquele hospital E choraram Junto comigo Quando Deus Levou minha filha Eu tinha vindo em casa Tomar um banho E quando eu cheguei Lá no hospital Junto com meu irmão A tia da minha esposa Vira pra mim e fala Você tá preparado? Eu falei Tô A tua filha nasceu morta Eu não acreditei Eu não acreditei Queridos irmãos Eu não acreditei Eu olhei pro céu E falei Senhor O Senhor me fez promessa Pai O Senhor me fez promessa Deus E o Senhor E o Senhor fala Comigo Eu sou fiel Ou não sou fiel Eu sou um Deus Que minta Filho meu E de repente O Senhor leva Minha filha Pai Na hora Amados Tava difícil De acreditar Na hora Tava difícil De imaginar Que Deus Tinha levado A minha princesa Amado Você sabe o que é Pegar 10 e meia No serviço Parar 5 e meia Ir direto pro hospital Brigar Irar Chamar até advogado Ligar até pra polícia militar Que pra depois acontecer Isso que aconteceu Deus levar A minha princesa Amado Queridos irmãos Ali eu dobrei Ali eu tive que dobrar o joelho E orar Orar Deus não acredito Senhor Não acredito E quando eu peguei A minha filha No colo E quando eu peguei A minha filha No colo E vi que ela Estava morta Amados Queridos irmãos Me deu vontade De largar tudo Me deu vontade De desistir Me deu vontade De suicidar Me deu vontade De me matar Porque foi um pedaço De mim Indo embora Foi um pedaço Da minha carne Dez ou doze anos Esperando essa promessa Doze anos esperando E quando veio a promessa Meu Deus Deus tira De uma hora pra outra E eu perguntava A Deus Por que Senhor Por que Senhor E você sabe Como Deus Trabalhava Queridos irmãos Silêncio Silêncio E eu falei pra Deus Que que adiantou Fazer Curso de teologia Formar em teologia Que que adiantou Deus querido Deus amado Largar tudo Para te servir E quando eu esperava A missionária Eu ver minha filha O meu sonho É ver minha filha O meu filho pregando Eu como Eu Sendo pastor deles Eu sentado No meio dos membros Sendo membro E olhando para o céu Olhando assim Os meus filhos pregando E de repente Deus tira Queridos irmãos Foi a maior tristeza Da minha vida Foi a maior tristeza Do meu coração Essa é a minha princesa Que Deus levou Essa é a minha princesa Que Deus levou E hoje Eu louvo a Deus Você sabe por que? Eu glorifico a Deus Que ela está feliz Com o pai que ela tem Ela está feliz De ver o pai dela Chorando por todas as almas A minha filha Está feliz De ver o pai dela Intercedendo por cada vida A minha filha Está feliz De ver Que o pai dela Hoje É um homem de Deus E eu tenho certeza Que quando Jesus Vim me buscar A primeira coisa Que eu vou falar para Jesus Jesus me leva Até minha filha Porque eu quero Abraçar ela Eu quero beijar Minha filha Amados irmãos Você deve estar perguntando Por que você está guardando Essa foto Filho? Estou guardando Essa foto Porque Deus dá permissão Para me guardar Porque quando Deus Quando eu me sinto fraco Querendo parar com tudo Desistir Deus fala Olha Você vai desistir Vai deixar de ver Ela lá no reino do céu Aí eu olho para o Senhor Não Senhor É agora que eu vou mostrar Para o diabo Que eu sou mais forte É agora que eu vou Mostrar para o diabo Que eu tenho um pai Que luta pela minha peleja Hoje graças a Deus Dia 28 de novembro Eu vou completar Três anos de casado Ao lado da mulher Que Deus me deu Ao lado da minha esposa Eu vou completar Três anos De alegrias Três anos De felicidade Eu não vou falar Que foi má de rosa O meu casamento Mas eu vou falar Que Deus me deu Muita alegria Porque quando eu precisei De um ombro amigo A minha esposa Estava ali E quando a minha esposa Pensava que eu tinha Superado a morte Da minha filha E quando ela Viu um dia Eu olhando Para o céu E chorando E perguntando Como está Minha filha Senhor O que ela tem feito Aí no reino do céu A minha esposa Veio e falou O que Deus prometeu Deus vai cumprir Que através deste testemunho Deus possa edificar A tua fé Que através deste testemunho Deus possa edificar Meus queridos irmãos Cada dia mais A tua vida Que tudo isso Que eu passei De sofrimento Qualquer coisa Se você precisar De um testemunho O meu ex-encarregado Da fábrica Rei da sacola João Vitor Ladeira Está como testemunho O pastor José Roberto Da Abril de Fogo Mais as membresias Está como testemunho Posso perguntar A cada um deles Como eu vivi O que eu passei E hoje eu louvo a Deus Por Deus ter realizado O meu sonho Por Deus ter realizado Os meus desejos Eu posso ter rodado Um bocado de ministério Mas eu louvo a Deus Para a igreja Onde eu estou hoje E pela vida Do meu querido Pastor Amor Que tem me ensinado Que tem me instruído Através de Deus Que tem tido paciência Comigo Que eu creio Senhor Que ovelha Não é fácil Porque muitas vezes Tem muita ovelha rebelde Eu sou grato A tudo que Deus Tem feito na minha vida Que você hoje Possa sair da tua casa Possa sair não Que você hoje Possa receber a tua vitória Nessa noite Do mesmo jeito Que eu estou recebendo A minha vitória Que você possa receber a sua Eu vou estar aguardando O seu testemunho Você vai mandar uma mensagem Para mim pelo Facebook Eu vou estar aguardando O seu testemunho Eu vou estar aguardando O milagre que Deus deu Na sua vida Já tem três pessoas Já que já tem o milagre Já A Elisabeth Já me contou o teu milagre As duas pessoas Já foram curadas De câncer Já contaram o teu milagre Engraçado que Essas duas pessoas Que deram testemunho Estão trabalhando Para Jesus Uma delas Já era serva A segunda A segunda Que foi curada De câncer Aceitou Cristo Aceitou Cristo Está na igreja Deus já abriu O seu próprio negócio Dela E o negócio dela Está crescendo Para a honra e para a gola Do nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Mas Lembra Meus queridos irmãos Que antes de Deus Dar a vitória Tem a aprovação Antes de Deus Dar a vitória Tem a tempestade Antes de Deus Dar A tua bênção O teu milagre Deus pede Para o Tiago Deus dá Permissão Para o Satanás Te tocar Mas não te matar Não é porque Jó foi tocado Que nós não vamos ser Não é porque Jó passou por isso Porque ele era Servo de Deus Nós não vamos precisar De passar não Porque Jesus já fez Tudo por nós Se engana não Meus queridos irmãos Não se engana não Porque se fosse assim Eu não teria passado O que eu passei Na maternidade E Deus não teria Levado a minha filha Então não se engana não Tá meus queridos irmãos Que você possa Deleitar Que você possa Descansar No colo do Senhor Mas não é descansar E descansar Para o resto da vida Não é descansar E trabalhar para o Senhor Que eu tenho certeza Que ele vai te abençoar Em todos os momentos Que Deus possa Confortar o coração De cada um Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Nossa Meu Pai querido Quero agradecer O João Vito O Carlos Henrique A Sueli Deu De Sione Santos Ariane William Pinheiro Deleão Melo Miriam Freita Denise Afran Vanda Assônia Nogueira Acho que é Pastora Assônia Valmira 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 Acreia O Anderson Silva de Almeida O Frávio Bento Silva Lili Rodolfo Michele Sampaio Érica Érica Donofre Marcos Venício Marquinho lá Da Relogeria Prima Ô Glória Forte abraço Marquinho Deus te abençoe Meu amigo Bibi Saú Salute Izi Izi Que Izi Lain Dias E Maria Imaculada Vilela Regiano Que Deus te abençoe Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Eu quero agradecer Deus é contigo Amados Depois vou estar lendo Os comentários De cada um Tá meus queridos irmãos Que esse vídeo Também Já passou das 10 35 Deve estar doido Já com o som de Deus É difícil controlar Tem hora que é difícil Controlar o som de Deus Tá meus queridos irmãos Agradeço Agradeço a todos Que você possa compartilhar Que você possa compartilhar Que você possa compartilhar E ficar doido O coração tem poder Você dá um arroz. E a gente sabe que Jesus recebia oferta e dízimo de cada um. E a gente sabe que Jesus veio à terra. O que Isaías fala. Ele deu a tua vida. Ele foi pisado. Ele foi mastigado. Ele foi humilhado. E ele foi consumido naquela cruz. Isaías fala. Que o Messias ia vir. Que ele ia ser negado pelos filhos de Israel. Que ele ia ser pisado. E quando ele precisava daqueles que o seguia. Aqueles viraram as portas por eles. Então meus amados irmãos. Jesus fala. Não só do pão viverá o homem a mulher. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar para nós encerrar essa transmissão. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Guarda nossas vidas. Guarda a vida de cada um de nós. Meu Pai. Nessa noite. Senhor. Pai querido. Pai amado. Acampa os teus anjos ao redor da nossa vida. Acampa os teus anjos. Meu Pai. Ao redor da nossa casa. Senhor. Guarda nossas vidas. Senhor. Guarda nossas almas. Guarda o nosso espírito. Meu Pai. Guarda os nossos parentes. As nossas parentelas. Meu Pai. Proteja o nosso casamento. Meu Pai. De toda a fúria do inimigo. Meu Pai. Que tenta separar o homem a mulher. Meu Deus. Pai querido. Pai amado. Senhor. Guarda os filhos de cada um. Meu Pai. Seja criança. Seja adolescente. Seja adulto. Meu Pai. Seja um recém-nascido. Meu Pai. Que o Senhor venha guardar. Meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha proteger. Meu Deus. A vida de cada um. Meu Deus. Nessa noite. Senhor. Para que o Seu nome seja adorado. E glorificado. No céu e na terra. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido. Pai amado. Para que o nome de Deus. Seja alovado. Na terra. E no céu. E no céu e na terra. Meu Pai. Hoje. Meu Pai. Eu escuto o hino. O hino que está sendo cantado. Lá no céu. E eu vejo também. Meu Pai. O inferno calado. Diante do Teu poder. Que estremeceu. Nessa noite. Através desse momento de oração. Que é do Espírito Santo. Que não é meu. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai. Apenas sou um instrumento. Nas Tuas mãos. Pai. Que as doze constelação. Do Espírito Santo. Que o amor de Deus. Pai. O amor de Deus. Espírito. Esteja não só hoje. Mas para todos. Sempre. Em nosso coração. Amém. E graças a Deus. Deus vai ressuscitar. Os Seus sonhos. Não desista do Seu sonho. Meu queridos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o Seu sonho. Venha morrer na praia. E graças a Deus. Através dos sonhos. Que eu tenho tido com Deus. Deus já revisou um bocado. O primeiro era poder interceder e chorar. Junto com as almas. E está acontecendo que é o momento de oração. O segundo ainda Deus está realizando. Graças a Deus. A palavra profética de hoje é. Chore. E ame o teu próximo. Fica com essa palavra profética no seu coração. Ame. E chore o teu próximo. Eu tenho certeza. A tuas lágrimas. Junto com a lágrima deles. Deus vai multiplicar cem vezes mais na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos. Amanhã. Queridos irmãos. Não haverá. Sábado e domingo não tem momento de oração. É de segunda a sexta o momento de oração. Amanhã eu preciso me encher. Amanhã eu preciso me encher. Me alimentar. Eu preciso descansar minha alma. Meu espírito. Eu preciso passar um tempo com a minha esposa. Porque essa semana eu tenho orado. E descido para a rua. Correndo atrás de patrocínio. Entendeu? Queridos irmãos. E eu ouvo a Deus. Porque Deus tem abençoado. E o que Deus mais abençoou foi. Quando o pessoal do Ministério da Comunicação. Teve aqui junto com a Anatel. Junto com os engenheiros. E falaram. Cataguás tem condições de ter mais uma emissora de rádio. E Cataguás tem como implantar uma emissora de TV. Geradora. Como a Rede Globo. Como a SBT. Como a Rede TV. E como essas emissoras grandes. Eu fiquei muito feliz. Mas eu creio que também amado. Para montar uma emissora de TV. Uma emissora de TV hoje. Para montar. Está na faixa de uns 100 milhões. 100 milhões ou uns 100 mil. Para mais. A emissora de rádio até que é barato. Não é muito caro não. Com uns 80 mil. Dá para montar uma emissora de rádio. Com no máximo aí. Dois ou três estúdios. Só para começar. Entendeu? Então eu creio que nisso. Deus vai dar vitória. E o mais engraçado. Pessoas falam. Mas você está contando o seu sonho. Sabendo que a sua bênção ainda nem chegou. Amado. Quando os pessoal estavam aqui. Tentaram destruir meu sonho. Falaram coisas que. Aumentaram ainda mais a minha fé. Aumentaram mais o meu sonho. E uma música que eu admiro muito. É quando. O Rez da Nese fala. Tentaram matar os meus. Tentaram matar o meu sonho. Quando eu comecei. Quando eu lancei o meu primeiro CD. E eu precisava duplicar essa venda. Só que nenhuma gravadora. Queria pegar essa benção. Nenhuma gravadora queria pegar. Duplicar o CD do Rez da Nese. E ali. Ele. Deu testemunho. No Cripe Oficial. Ressuscita o meu sonho. E ali. Eu ganhei uma fé. Uma esperança. Que tudo aquilo que a gente sonha. Para a obra do Senhor. Deus realiza. Eu não penso em ser grande. Eu penso em ser pequeno. Eu não penso em ser rico. Mas eu penso em ser cheio. Do poder do Espírito Santo. Jesus te ama. E eu também. Amados. Receba o beijo de Jesus. Nessa noite. Em seu coração. E creio que a tua vitória é certa. Creio que a tua vitória vai chegar. Mas lembre-se. Que a tua vitória chegar. Tem a aprovação de Deus. Jesus te ama. Eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Segunda-feira estamos de volta. Assim permitindo Deus. Deus. Obrigado.